O que é que eu vou te ver aqui por meio, desde que eu cheguei no Rio? Mas agora eu tô com uma tiqueira, porque eu tô devagar, eu tô com as contas. Eu vou ter que ser bom, sabe? Igual você, excelente. Quando você é uma bolsa, você é feio, você é balada. Tá bom. Ai, que me sobe, você vai ter que ir embora. Vai ser pra sempre. Ai, mas qual você vai? Minha amiga, a Débora, minha amiga. Tá passando pela mesma situação, primeiro entrego, tá louca, tá pegada demais, não vai conseguir pagar nada. Então, então, nós duas já conseguimos jogar uma coisa bacana. Tá bom. Não é nada.